Olha, nós vamos contar uma história hoje aqui na cidade de Canguaretama, no Rio Grande do Norte. Uma história que envolve este bilhete. A Aline está desaparecida há mais ou menos dois meses. E nos últimos dias a família começou a receber informações de que o corpo estaria enterrado nas proximidades de um rio. Esse bilhete foi deixado atrás da porta de uma das familiares, informando que a mulher estaria enterrada nas proximidades de um tal de Rio das Pedrinhas, que fica do outro lado da BR. Aqui a filha da Aline vai falar com a gente. Sua mãe está desaparecida há dois meses e vocês estão na procura dela. Estamos, a gente está na procura dela. Há dois meses a gente está sofrendo muito por isso. Está emocionada aqui. A família está aqui também, já fizeram uma procura. Vocês estão na procura intensa dela, incansavelmente. Principalmente meus irmãos também, que estão na casa dos avós. Minha avó que está com um problema muito sério. E eu peço que onde ela estiver, se você sabe de alguma coisa, diga alguma notícia. Porque a gente não aguenta mais, principalmente minha tia também gosta muito dela. E a gente sobe com isso tudo. Qual a principal lembrança que você tem da sua mãe, dela ser carinhosa, de falar com vocês? Ela sempre me ajudava em tudo, em tudo que eu precisei, ela me ajudava. Ela sempre vinha aqui, o último dia que eu vi ela foi quando ela veio aqui e disse que ia sair e não voltou mais. Já uns dois meses. Ela não chegou a dizer para onde ia sair? Não, não disse. E agora o que vocês querem mesmo é justiça. Que a justiça venha para cá, que venha com a polícia e que encontre. Que principalmente quem deixou esse bilhete, diga realmente onde é que ela está. É, principalmente onde ela está, porque a gente está sofrendo muito com isso tudo. Morta ou viva, mas pelo menos a gente possa enterrar ela, ver ela, entendeu? De alguma forma. Muito bem. A Aline tem 37 anos, chegou a trabalhar ajudando a sua irmã como feirante, também em outros afazeres. Mas uma história que envolve mistério. Para onde que a Aline foi naquele dia? Em qual local ela estaria? Se ela está viva ou realmente está morta, como diz esse bilhete? Quem foi que deixou esse bilhete por trás dessa porta? Com qual intenção está? Será que realmente sabe onde está o corpo? Ou está somente brincando com toda a situação? Devemos saber, com o apoio da Polícia Civil, que precisa dar atenção a esse caso. A DHPP de Natal precisa dar atenção a esse caso aqui em Canguaretama. Hoje pela manhã, a Polícia Militar foi fazer uma intensa busca junto com a família. Cerca de 15 pessoas em volta deste local indicado. Mas até agora, nada foi encontrado. A família continuou na intensa busca e com uma amargura no coração, um choro engasgado, aguardando a volta da Aline. O Águia com as informações e as imagens de Wilson Carvalho, de Canguaretama, para ouvir a certa.